Com muita alegria estamos aqui nesse ato de filiação, recebendo essas pessoas maravilhosas que estão vindo compor com o grupo republicano. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus, a minha família e hoje ainda estou emocionada porque estou com meu pai hospitalizado, mas graças a Deus vai dar tudo certo. Mas estamos aqui, tínhamos marcado, recebemos a visita, deputada Janaína, deputado Juarez, deputado Beto 2 a 1, o representante secretário da Casa Civil, Fábio Garcia. Aqui estava, representando a Janaína, o Aloysio, o assessor de gabinete e o assessor também do Moreto, o Adriano, que é do grupo republicano. Seu Adilto, que é o presidente do partido, né, essa época está todo mundo correndo, ele está em Rondonópolis, mandou um áudio aqui e hoje tivemos a filiação do seu Ivo e da dona Marta Ruaro. São pessoas importantes do nosso município que fazem a diferença aqui e a gente só fica com alegria imensa no coração. Bom, Angelita, você pré-candidata à majoritária aqui do município de Alto Garças, buscando seguir o trabalho aqui do professor Claudionei. Hoje, como pré-candidata, ainda acredito que eu tenho muito a contribuir para a cidade de Alto Garças. Sou filha de Alto Garças, tenho a minha família aqui e tenho certeza que ainda possamos fazer muito pela nossa cidade. E seguir aí a gestão 2021-2024, como o Claudionei, né, veio da gestão 2017-2020 e o intuito é esse, fazer com que essa gestão prossiga com trabalho, com honestidade, com dedicação e principalmente com humanidade, né. Somos, eu falo que nós somos muito humanos, eu e ele atendemos a toda a população por telefone, por mensagem, pessoalmente. Nós estamos aqui, presidente do nosso município. Então, hoje, aqui lançando sim a minha pré-candidatura à majoritária aqui pelo republicano. O caminho é longo até outubro. Com certeza, né, ainda temos aí até a convenção, prevista aí para o dia 5 de agosto, né. Então, até a convenção somos pré-candidatos, estamos organizando nosso partido com os pré-candidatos a vereadores, né. Pessoas aí comprometidas com a cidade, eu tenho certeza que nomes bons a população vai ter aí para escolher um bom candidato a vereador para representar. Então, os republicanos vêm com a chapa forte nessa eleição de 2024.